Porque como você vai empanar os pedacinhos e depois fritar e botar no molho, se você colocar uns pedacinhos muito pequenininhos, vai ficar um excesso de gordura e ele vai acabar sumindo. Porque depois do cozimento, a tendência da carne é reduzir um pouquinho de tamanho. Então eu gosto de deixar mais ou menos uns cubinhos, mais ou menos assim. Então o que eu faço? Eu deixo a pele, porque meu marido adora. E você vem com a faca e passa aqui na lateral. Aqui tem essa cartilagem, a cabeça onde entra a coxa. Você vem, corta aqui. Aí depois você corta no meio. E vou cortar no meio de novo. Quando a pele sai por livre e espontânea vontade, eu deixo ela embora. Então, ó, aqui, cortamos aqui. Agora você vem para o outro lado. Corta de novo. Essa pele não quer vir. Então eu vou aproveitar, vou tirar, aproveitar que tem, vocês estão vendo, essa gordurinha daqui. Eu vou fazer até uma limpezinha aqui. E de novo no meio. Essasinha daqui, eu ainda consigo tirar mais um, um pouco de carne daqui, ó. Vou correr aqui. Vem para cá. E de novo. Agora aqui ainda tem bastante carninha. Só que, como eu falei, para esse tipo de prato, o ideal é que você tenha os cubinhos. Então agora, você pega essa partezinha daqui, junta com as outras e faz uma bela de uma sopa. Ou cozinha, pega um caldo, desfia, faz um risoto. Vou pegar um desses sacos plásticos, que eu gosto muito desses sacos plásticos, os próprios palimentos, para fazer o tempero. Vou pegar o franguinho. Vou jogar ele aqui. O saco plástico, ele é ótimo, porque você pode massagear e os pedacinhos de carne vão pegar o tempero. Melhor do que você estivesse colocando num pote, num topoé, ou o que for. A marinada que eu vou fazer vai ser a mesma base do molho. Então eu vou colocar os ingredientes aqui. Vou botar aqui, mas eu vou reservar um pouquinho para depois fazer o molho. Então olha, gente. Aqui eu tenho uma xícara de caldo de legumes. Mas você pode usar de franguinho também. Então olha lá, vamos lá. Eu gosto de botar aqui, porque depois vai ficar mais fácil, numa jarrinha, fica mais fácil de você separar a quantidade que você vai precisar para fazer o molho. Tenho uma xícara de suco de laranja. Eu não vou usar sal nessa receita. Eu só vou usar shoyu. Então o shoyu, mais ou menos um terço de xícara. Eu acho que foi. Outro ingrediente líquido que eu vou usar, vão ser 50 ml de vinagre. Esse aqui é vinagre de maçã, porque eu acho que ele é mais suave e bem gostoso. Mas você pode usar o vinagre de sua preferência. Aqui eu tenho 30 ml de saquê. Você pode usar cachaça. Mas como é uma receita chinesa, eu acho que tudo tem que ficar meio no lado oriental. Então, aqui o saquê. Agora aqui eu tenho uma colher de sopa de alho bem picadinho. Uma boa dica é você pegar o alho, descasca ele todo. Aí para descascar, você deixa ele de molho na água. Tira os dentinhos da cabeça. Deixa de molho na água. Aí aquela casca dele vai sair mais fácil. Aí se você tiver um multiprocessador, você bate tudo no multiprocessador e guarda na geladeira. Então, esse aqui eu fiz assim. Então, aqui tem uma colher de sopa. Como eu falei, é um frango picante. Então, eu tenho aqui uma pimenta dedo de moça, que eu retirei. Eu abri no meio, retirei a membrana e as sementes, que é onde está a concentração da ardência delas. Então, daqui. Mas se você não quiser colocar, você não coloca. Então, o seu frango não vai ser picante. Eu aqui tenho uma colher de sobremesa de raspa da laranja. O ideal para você tirar a raspa da laranja é tirar ela inteira. Porque se você fatiar a laranja, depois quando você passar no ralador, o suco vai todo embora. E tem que tomar cuidado para não pegar a parte branca, porque ela é amarga. Tanto na laranja quanto no limão. Então, aqui tem uma colher. Tenho aqui gengibre em pó, esse é orgânico. Aqui, meu marido plantou e eu desidratei. Aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá. Isso. Eu tenho aqui meia xícara de açúcar mascavo. Mas você pode usar açúcar de sua preferência. Então, agora, é só mexer. E eu vou separar aproximadamente uma xícara desse caldo aqui. Vou pegar uma xícara. Pronto. Aí eu vou separar, porque esse aqui vai ser a base do meu molho. Deixar ele aqui. Agora, esse que sobrou aqui, eu vou temperar o frango. Agora a gente fecha. Massageia ele bem assim. E vai levar ele na geladeira por meia hora. Depois de meia hora, as bichinhas estão super temperadas. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui duas xícaras de maisena. Eu gosto muito da maisena quando eu vou fazer frituras crocantes, porque ela dá uma crocância natural aos alimentos. Já a farinha de trigo, ela vai ficar mais assim molhada. Não vai ficar tão crocante. Então, se você puder, eu recomendo que em vez de farinha, você use a maisena. Eu deixo escorrer o excesso de líquido. E vou jogar aqui direto. E vou dar uma empanada. Procura ver se todos os pedacinhos, toda a cobertura, né? A superfície do frango, tenha a maisena. E eu gosto de dar umas batidinhas para sair o excesso de maisena. Agora que eu já empanei os meus pedacinhos no amido de milho, mais conhecido como maisena, eu vou fritar. E eu vou usar essa wok, que vocês sabem que é a paixão da minha vida. Para vocês não ficarem tristes, eu estou recomendando uma wok. O link está aqui embaixo no site da Amazon. E como essa é uma receita chinesa, eu escolhi para vocês um livro sobre a culinária chinesa. E o link também está aqui embaixo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquentar aqui a minha wok. E vou também aquecer uma panela. Que aqui eu vou colocar aquela outra parte da marinada que eu separei do frango. Só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar um tiquinho da marinada aqui, para eu poder dissolver um pouquinho de maisena, para engrossar esse meu caldinho aqui. Então, vamos botar aqui. Deixar um pouquinho. Porque eu sempre falo, gente, que a maisena, ela tem que ser dissolvida num líquido frio. Porque senão ela vai empelotar. Já a farinha de trigo, a gente tem que dissolver num líquido quente. É o contrário. Uma das dicas que eu sempre dou para saber se a gordura está no ponto, é ela parar de fazer barulho. Normalmente, quando você bota o óleo para esquentar, o óleo, né, ou a gordura, começa a pipocar, 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 pipocar. Quando ele para de fazer barulho, ele está começando a chegar no ponto ideal. Porque se você não usar o óleo quente, na hora que você for fazer uma fritura, você vai fazer com que o alimento que você esteja colocando na gordura, por não estar quente, ele vai esfriar a gordura. Em vez de fritar e ficar crocante, ele vai ficar todo cheio de gordura, que a gordura, o alimento vai absorver a gordura. Então, uma das maneiras para você saber se ela está no ponto, é botar a mão, está quentinha. Outra maneira é você pegar algum ingrediente e jogar. Eu vou botar umas rodelinhas de uma cebolinha. Hum, está no ponto, vocês estão vendo? Então, agora é a hora da gente começar a colocar. Outra dica que eu dou é não colocar muitos pedacinhos do que você está fritando na gordura. Ele vai esfriar e vai acontecer a mesma coisa que eu mencionei. Vai o alimento ficar cheio de gordura e não vai fritar. Então, ó, está no ponto. Você coloca os pouquinhos. É um pouquinho trabalhoso, mas o resultado final vai ser o que a gente espera. O meu caldo está aqui esquentando. E eu quero mesmo que ele dê uma esquentada para ele reduzir um pouquinho, né? Para incorporar todos os ingredientes da marinada. E eu agora posso juntar aqui um pouquinho de molho de ostra. Eu acho que dá um toque bem característico da culinária oriental. Caso você não ache ou não queira colocar, não coloque. Umas duas colheres de sopa já dá um toquezinho muito bom. E aqui eu vou botar também umas gotinhas de óleo de gergelim. Ou bastantinhas. Bom, esse utensílio aqui é muito bom para quando a gente faz fritura. Você escorre e fica mais fácil de você pescar os pedacinhos. Vamos escorrer no papel absorvente. Aqui. Meu franguinho já foi completamente frito. E ele aqui está descansando. Está tirando excesso de gordura no papel absorvente. A minha marinada começou a ferver. Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho, a maisena. Que agora eu vou dissolver nesse restinho aqui. Para mexer ali no meu, na minha marinada. Vou pegar um fuê. Dissolvi bem a maisena. E vou misturar aqui na panela. Vou mexer delicadamente. Porque como ela já entrou em ebulição, já estava fervendo. Agora aqui, ó. Que molho lindo. Hum, e que perfume. Só tem coisa boa aqui. Vou deixar ele dar só uma leve encorpada. Olha, gente. Olha, parece um chocolate. Olha só. Vocês estão vendo? Começou a fazer as bolinhas. Eu vou desligar o fogo. Dar mais uma misturadinha. E vou colocar o frango agora aqui dentro. Você dá uma leve misturada. Para que todos os pedacinhos fiquem bem incorporados. Eu tenho aqui um patinho com um pouquinho de arroz. E eu vou pegar um pouquinho do meu franguinho. Com esse molhinho maravilhoso. Vou pegar umas sementinhas de gergelim. Vou jogar aqui por cima. E um pouquinho de cebolinha verde do meu jardim. Que a minha dica é você pegar a sua cebolinha e cortar com a tesoura. Para que fiquem rodelinhas lindas e maravilhosas. Porque às vezes quando você corta com a faca, você amassa a cebolinha. Então, você joga a cebolinha assim.